O Ministério do Quem Tentei Medo informa. Esse é um canal de opinião, a minha opinião. E toda a pauta, todo o material usado nesse vídeo me é disponibilizado pela grande mídia em combinação com as vozes na minha cabeça. Esperamos que em pleno 2021 não sejamos punidos pelo crime de opinião. Amém. Gente do céu, preciso avisar uma coisa aqui pra quem ainda não sabe. Que antes do Bolsonaro existir como presidente, o mundo era um lugar lindo. Todo mundo acordava cantando cumbaiá, fazia um revezamento de almoço com os vizinhos pra no fim do dia eles escorregarem no arco-íris direto num pote de mel que é pra poder ajudar com a cut, sabe? Por isso que não existia gente feia. Era todo mundo lindo. E você sabe por que eu tô dizendo isso? Revista Quem? Júlia Gama lamenta não coroar Nova Miss Brasil. Sim, ela foi desconvidada a participar da cerimônia pra poder passar a faixa. Concurso alega quebra de contrato. Então aqui, ao longo da matéria, ela reclama que ela recebeu uma mensagem da organização do concurso, dizendo que ela não precisava botar o seu traseiro real na cerimônia porque a sua participação estava dispensada. Segundo o Miss Brasil, a dona Júlia Gama teria descumprido uma série de regras ao longo do ano. Regras que ela tinha conhecimento por contrato que ela aceitou quando aceitou ser Miss. É aquele troço, né? Regras são regras. Mas você acha que a culpa disso é de fato a moça ter quebrado as suas regras contratuais? Claro que não, meu filho. Obviamente ele ataca novamente. Bolsoringa, a culpa é sua. Miss Brasil diz que antibolsonarismo pode ser razão para não coroar sucessora. E claro, a Folha deu a matéria. E pra você ter certeza que o mundo era puro algodão doce nos tempos passados antes do presidente Bolsonaro, seu caso é grande, o lacrador mor do esporte, após um pega-paca-pá entre as torcidas na arena do Grêmio, me solta esse suco de sabedoria. Casagrande relaciona Bolsonaro à invasão na arena do Grêmio. Espalha o ódio. Pois é, né, gente? Bolsoringa trabalhando mais que político em ano eleitoral. Então, antes de Bolsonaro, nunca existiu briga entre torcidas. Mas o Casagrande está contando que você vai engolir essa narrativa porque memória é algo relativo. Se a mídia diz que nunca aconteceu, eles esperam que você acredite no que eles dizem, não no que os seus olhos viram. E eles esperam que você concorde com a cabeça no melhor estilo. Sim, isso nunca aconteceu. Viva a imprensa. Comer cérebro. E aí, meus amigos? Bom ou não? Essa semana o palco meu solto nas redes com um assunto único, recheado de narrativas, expectativas e segundas intenções. E sim, eu estou falando da PEC 23 e o tal dos precatórios. Muita gente viu aquilo ali e não faz a menor ideia do que se trata. Por que a canhotada votou em peso contra essa medida? Por que o novo apoiou? O que diz essa PEC? Por que essa PEC teve que ser criada? De quem é a culpa? Mas que diabo seria um precatório? Galera, o negócio é complicado de entender, mas eu vou traduzir isso para um bom mineirês que eu juro que vocês vão entender. E mais, vocês vão conseguir chegar à mente suprema por trás dessa situação. Quem foi o vilão que criou toda essa confusão com a intenção clara de botar no popô do presidente em pleno ano eleitoral? Ah, sim, porque euzinha aqui não acredito que você tenha alguma dúvida que isso tudo se resume a eleições. Você precisa entender esse chocar e enfim chegar à conclusão? Ah, mas é claro que tinha dedo desse povo nesse negócio. E nós temos que falar sobre esse assunto porque vem aí o segundo turno da votação na Câmara, que provavelmente em seguida encontrará um lugar quentinho para dormir embaixo do traseiro do Pacheco. Vai, que raça! Mas nós vamos falar também desses babados todos em torno de Moro, de Delanyol, do presidente dando a sua versão de hipocrisia, além de muita fake news expostas. Porque, de novo, nós é desses que mata, cobre e mostra o pau. E após essa introdução gigante, só te resta separar a pipoca, o meprasói, o nariz de palhaço, ficar confortável e bora lá. Ah, Bárbara, não acredito que você vai falar do seu site de novo. Vou sim, sou. Rapidão. Assinando o meu site www.teatualizei.app por apenas 10 bonouros. Você ajuda a manter nosso conteúdo de sempre, já que o Salomão não está colaborando de liberar o meu salário. Mas, além disso, você recebe conteúdos exclusivos e ainda será o colaborador para um vídeo super produção que está a caminho. E para agradecer quem já está lá ajudando nesse momento tão difícil, sábado que vem eu vou sortear entre os membros uma garrafa do vinho Bolsonaro Ilmito Chiquérrimo, além de um livro lá na minha livraria. E esse é meu jeito simples de dizer obrigado a todos vocês que ficaram comigo e não me deixaram sozinha com tudo isso que tem acontecido. Vou dar mais detalhes no próximo vídeo, tá? Então fica ligado. E para quem curte uma boa leitura que liberta, tem a minha livraria. E o link para ambos estará fixado aqui no primeiro comentário. Pronto, meu filho, acabou. Bora para a pauta. Então, galera, fake news é crime, né não? Bom, o STF diz que é. Mas que tipo de crime é esse que só vale para um lado? Porque a imprensa pode fazer fake news à vontade e nada acontece? E quando a fake news é tão descarada que até gente do lado de lá tem que entrar no meio para dizer Gente, para que tá feio. Folha. Por decreto, Bolsonaro concede a si próprio homenagem de mérito científico. Na Globo News, tipo pá, na TV. Bolsonaro concede medalha de mérito a si mesmo. Talíria Petroni, deputada do PSOL. Olha só político fazendo fake news, que coisa. Bolsonaro concedeu o título de grão mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico para... Ele mesmo. E aí muitos leram isso e pensaram... Bolsoringa tá totalmente fora de controle. Só que, vindo essa fake news da mídia e sabendo que a gente ia desmentir, Seu Pedro Menezes, na minha opinião, chapatênis até a gravata borboleta, vem ao Twitter jogar Dórias no ventilador. Aspas. O grão mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico sempre é o presidente da República. Bolsonaro não se nomeou. Parabéns aos irresponsáveis que divulgaram isso, jornalistas profissionais inclusos. Os bolsonaristas vão adorar dizer que quem divulga fake news é a imprensa. Fecha aspas. Pedro Menezes, se é a mãe de Iná, a imprensa divulga fake news. E sim, eu adorei dizer isso. Com provas. Vendo que... Oh não, eu fiz um ups. O UOL, que também deu a matéria. Por decreto, Bolsonaro concede a si própria homenagem ao mérito científico. E foi compartilhada com um deboche ruim pelo deputado Felipe Rigoni. Correu pra passar um lenço umedecido na cagada. E hoje, quando a gente clica no link, a notícia é essa aqui. Bolsonaro não deu a si mesmo com decoração de mérito científico. Entenda. E tá aqui, ó. Matéria escrita em 4 do 11 e atualizada em 5 do 11 com... Erramos. Esse conteúdo foi alterado. É muito desespero pra atacar o presidente, além de muita certeza na impunidade e irresponsabilidade jornalística. Os tempos são esses. Cuidado. Tá, meu povo, bora matar o leão do dia. Precatórios. Vamos de explicação. Precatórios são dívidas da União com pessoas físicas e empresas que, após processarem os órgãos públicos, ganham a ação. Você foi lá, processou um órgão público e ganhou? Você vai receber um precatório. Eu acho que assim fica fácil de entender. Beleza, todo ano o governo separa um bolo imenso de dinheiro pra poder pagar essa galera. E sim, é muito dinheiro. Sempre na ordem dos muitos bilhões. Vamos de desenho. Só pra você entender, a gente vai pegar aqui 2010, governo Lula. Eram 13 bilhões pra pagar precatórios. E assim a gente vai de evolução. 2011, 15 bi. 2013, 16 bi. 2014, 20. 2016, 30. 2018, 36. 2020, 51. 2021, 54 bilhões. Porém, galera, algo aconteceu. Essa subida, que antes era sutil de um ano pro outro, do nada. Aham. Deu um duplo tweet, carpado de medalha olímpica. De 54 bilhões em 2021, fomos para 89 bilhões em 2022. Uma alta e super sutil de 35 bilhões em apenas 12 meses. Totalmente diferente do que vinha acontecendo desde 2010. Mas por que que isso aconteceu? Quem autorizou esse aumento? Julho de 2021. Derrotas do governo na justiça ameaçam o novo Bolsa Família. Entenda. Decisões do judiciário consomem todo espaço de teto de gastos em 2022, de 30 bilhões. Ainda não entendeu? Vamos do primeiro parágrafo da matéria. Aspas. Decisões da justiça, especialmente do Supremo Tribunal Federal, o STF, que obrigam o governo a pagar quantias elevadas a empresas e principalmente a estados e municípios, comprometem o orçamento de 2022. Fecha aspas. Ou seja, a justiça desse Brasilzão de meu Deus, justiça essa que condena desembargadores que vendem sentenças a se aposentar com salário de 35 mil por mês, decidiu aumentar em 35 bilhões de um ano pro outro pagamentos de precatórios que, ó ironia do destino, forças do universo que falta de sorte, consomem todo o orçamento do governo Bolsonaro em ano eleitoral. Pois é, que falta de sorte. Justo quando o Bolsonaro anuncia o Auxílio Brasil que irá substituir o Bolsa Família, onde as pessoas que ganhavam 50, 150, 200 conto por mês, agora vão receber 400. Mas não. Justiça acha melhor que é super prioridade pagar 35 bilhões a mais de altas receitas às empresas. E se você quebrou ou tá desempregado por conta da pandemia, problema seu, meu filho, entra na fila. Foi o que eu entendi. E foi aí que o Bolsonaro entrou com a PEC 23, a PEC dos precatórios, onde ele pedia pra deixar de pagar esses aumentos gigantescos jamais antes visto? Pois é, e vem os bonitinhos defensores dos pobres? Aham. Dizer que isso aí é a PEC do calote, porque eles precisavam de um nome impactante que convencesse o eleitor médio a comprar o boi deles. Meu filho, calote é quando você não paga, não quando você parcela sua dívida, quando você negocia a dívida. Uma dívida que do nada compromete toda a sua renda. Então, assim, deixa de ser papagaio de político. Combinado? Mas, o que mais me deixou louca da vida com essa narrativa foi seu Sérgio Morno, presidenciável, super interessado em ver o barco do governo e todos os cidadãos que estão nele afundar, sabe? Porque é importante. Dizer o seguinte em seu Twitter, abre aspas, Aumentar o Auxílio Brasil e o Bolsa Família é ótimo. Furar o teto de gastos, aumentar os juros e a inflação, dar um calote em professores, tudo isso é péssimo. É preciso ter responsabilidade fiscal. Fecha aspas. Cara, eu nem sei se essa é a voz dele, mas me deu vontade, sabe? Deu vontade. Demorou, mas virou político mesmo em seu morno. Mas, vem cá, precisa mentir mesmo? Você acha que isso te ajuda? Calote em professor? Bancada da Educação fecha acordo com Lira para apoiar a PEC dos precatórios. E o acordo firmado prevê que 60% desses recursos irão para o pagamento dos professores. E, aliás, foi isso que fez o PDT do Ciro Gomes mudar o seu entendimento sobre a PEC e votar a favor dela, que foi aprovada por 4 votos. 4 votos, por 4 votos e a gente ia perder. E isso vai permitir o governo manter o Auxílio Brasil no valor de 400 reais, dentre outras muitas coisas. O que, na verdade, de tudo, nem seria necessário se o Rodrigo Pacheco tirasse baixo do seu traseiro a reforma do imposto de renda, que sozinha poderia pagar o Auxílio Brasil para os mais necessitados. Mas, Pacheco não tem pressa, né? Pra que votar isso agora? Isso só vai ajudar o Bolsonaro. Então, deixa ela quieta aqui. Quentinha? Protegida pelo meu traseiro presidencial. Vocês estão entendendo que, de todos os lados, o plano é inviabilizar o governo financeiramente, mesmo que quem pague por isso seja os mais pobres? Vocês estão conseguindo enxergar isso aí? Eu tô doida! Tudo o que tá acontecendo já é com olhos pra 2022. Tudo. Bom, e essa PEC, o que que acontece? O que que ela faz? Ela estipula que os gastos com precatórios vão ser, aparentemente, os mesmos que 2016. Ano que tudo começou e não tinha pandemia, né? Achei justo. Além de escalar uma prioridade pra quem vai receber, né? Idosos, pessoas enfermas, aposentados, professores. Mas ela foi aprovada por quatro votos além do necessário. E nós vimos PT, PSOL, PCdoB, todo mundo votando contra os mais pobres por pura picardia política. E dessa vez eles tiveram a companhia do velho, que um dia tentou ser o partido novo. Teremos votação em segundo turno na próxima semana. De olho no resultado e pressão pra que Pacheco vá fazer o seu trabalho e trabalhar pelo Brasil logo em seguida. Amém. Zingavetas reforma, Pacheco. Para de fazer cosplay de Rodrigo Maia e travar o país por interesses políticos. Tá todo mundo vendo. E de novo. Essa é a minha opinião. Mudando de assunto, o Moro vem candidatíssimo, né? Diz ele que vai ser presidente e tal. Se dias após o anúncio da sua candidatura, né? Candidatura não, né? Filiação partidária ou podemos. Seu Dallagnol também aparece a público quicando, dizendo que tá saindo do Ministério Público rumo... Rumo à política, Dallagnol. Todo mundo entendeu. Sobre esses anúncios, Gilmar Mendes resolve da seu Twitter postar o seguinte. Abre aspas. Pausa pra dizer que enquanto eu lia, rapidamente eu pensei que ele podia estar falando da perseguição que os poderosos têm contra nós aqui, os conservadores. Mas eu fui inescentada. Tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. Fecha aspas. Apoderar-se do poder. Hum... Pra mim, poder, tipo, poderzão, membro das galáxias, dono da balachita, é ministro do Supremo que manda na coisa toda. Porque hoje em dia, deputada é preso por crime de opinião. E multi-reus tentam indiciar senadores por ter uma opinião divergente. Logo, bem marromeno esse poder aí, hein? E eu tô falando isso por quê? Porque eu acho, totalmente baseada no meu achismo, que Moro vem pra senador e Dallagnol pra deputado federal. Mas fica aí um questionamento importante que o Paulo Bridget, eu acho que esse é o nome dele, fez em seu Twitter. E eu faço questão de fazer aqui, porque a gente ainda não conseguiu alguém que colaborasse com essa situação. Citem os nomes dos políticos tucanos denunciados por Dallagnol e ou condenados por Moro. Valendo! Só uma pequena reflexão que pode te levar a um grande entendimento. E quem eu acredito que também venha candidato é seu André Marinho, lá do Pânico. Que segundo o Emílio, o peso da opinião pública, que deu uma cagada na cabeça dele, né? Foi crucial pra que ele pedisse pra sair, o que pra mim faz todo sentido. Já que a imagem dele tá desgastada e ele vem aí pedir voto ano que vem. Então, é melhor deixar a Cudes no armário do que continuar engajando de forma negativa a audiência que não vota em quem tem ranço. E pra encerrar aqui, eu venho contar pra vocês que Bolsonaro foi ouvido pela Polícia Federal sobre o inquérito que investiga sua suposta interferência na Polícia Federal, dita, não provada, por Moro. Em seu depoimento, o presidente disse, primeiro, abre aspas, que desconfiava que havia vazamentos de informações sigilosas de investigação no âmbito da Polícia Federal para o site Antagonista, Revista Cruzoé e outros meios de imprensa. Fecha aspas. Então, só porque logo após aquele pedido performático de demissão, o Moro foi contratado pela Cruzoé, que é do Antagonista, a gente pode achar que sim? Rolava umas conversas de zap com umas trocas de informação? Sim. Óbvio. Mas, então, continuando, o presidente disse que quase todo mundo já suspeitava desde o princípio. Abre aspas. Ao indicar o ramagem para a Superintendência da Polícia Federal ao ex-ministro Sérgio Moro, ele estaria de acordo com o presidente desde que ocorresse, após a indicação do ex-ministro da Justiça, a vaga do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Ou seja, Bolsonaro aqui diz que Moro estava super sussa com quem fosse entrar na Superintendência da Polícia Federal, desde que isso ocorresse após a nomeação do próprio, do próprio Moro, ao Supremo. Isso me fez lembrar um troço muito louco. Presada? Não tô à venda. Muitos podem vir aqui e dizer que, ah, isso foi o Bolsonaro que disse, cadê ele provando? Em resposta a essas pessoas, eu digo que esse inquérito só existe porque o Moro também apenas disse. Pra quem não lembra, isso tudo tá acontecendo porque o Moro acusou o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. E quando perguntado, cadê a prova? Ele respondeu que ia estar no vídeo da reunião ministerial, na qual todos nós assistimos, e a única conclusão que chegamos era que, enquanto ninguém tava vendo, Bolsonaro seguia lutando praticamente sozinho pela garantia das nossas liberdades. Enquanto o Moro tava dizendo isso aqui. A pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça. Podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Cumprir uma pena de prisão. E após a divulgação da reunião ministerial, o Moro aparece na mídia dizendo que não. Nunca acusou o Bolsonaro de crime algum. Nunca. Eu? Nunca fiz isso. Portanto, essa é a investigação de um não-crime, baseado apenas na fala de um versus o outro, do Moro, que quer a cadeira presidencial daquele que o próprio acusa, sem nenhuma prova. E depois finge demência. Meu filho, o resto é tudo narrativa. E por hoje é isso tudo, meu povo. E agora, eu de sempre, eu quero saber de vocês. PEC dos precatórios. Você tá a favor ou tá contra? Moro vem a presidente ou a senado? Vergonha na cara? Agora, um dia a mídia toma? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando, pra quem puder dar uma forcinha lá no www.aponteatualizei.app, eu fico agradecida porque você colabora para o que já temos e o que ainda está por vir. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.